A carreta com placas de dourados no Mato Grosso estava no pátio de uma empresa entre Marialva e Sarandi. O motorista esperava para descarregar a soja e seguir viagem, levando os 1.676 quilos de maconha. Na abordagem, o motorista prontamente assumiu que transportava no fundo falso uma certa quantidade de maconha. Mesmo com a confissão do condutor, o cão farejador da Polícia Militar de Maringá foi acionado para identificar o ponto exato onde estava a droga. Dentro dele, duas camadas de tabletes com entorpecente, envoltos ainda em graxa para simular o odor, tentando impedir essa detecção por cães farejadores. O idioma na etiqueta pode comprovar a origem do entorpecente. Nesse caso, um detalhe chamou a atenção até mesmo dos policiais. Normalmente, os traficantes usam parcialmente a carreta para transportar entorpecentes em fundos falsos. Só que aqui não. O traficante usou toda a extensão da carreta para transportar a maconha. A previsão da Polícia Federal é que toda a maconha seja incinerada em breve. Já retiramos amostras para o lado definitivo, já houve uma constatação preliminar da característica de entorpecente. E nós vamos sentar agora com a Justiça Federal a incineração ainda na data de hoje. Tanto por conta do transtorno, que é ficar com uma carga desse tamanho, questões de segurança também. E não há muito mais motivos para a gente permanecer com o entorpecente aqui nessa vivacinha.